Vem o Taubaté pro ataque, subiu pra cortar o zagueiro do Palmeiras Ivan Olha o toque a frente, a batida! GOOOOOOOL! É do Palmeiras! Hendrick, camisa 9 na marca de 2 minutos no primeiro tempo, abrindo o placar Palmeiras desceu, Hendrick sempre habilidoso, sempre perigoso Estava ali pra conferir na pequena área Acréscimo de 2 minutos, tivemos duas paralisações aqui pra atendimento de jogadores no gramado Portanto, 1 minuto pra cada uma 2 minutos teremos de acréscimo Olha o Palmeiras chegando, bola, sobrou com o Lima Hendrick GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Palmeiras Hendrick Aos 45, o John John bateu Fez uma grande defesa o Giovani Mas o Hendrick que tava ali Eu chamava atenção pra marcação especial que tava tendo E dessa vez ele apareceu sozinho, livre E a favor GOOOOOOOL!